Como construou textos coletivos com o Wiki? Outra atividade que pode ser solicitada pelo seu professor, é a produção coletiva de textos utilizando o Wiki. Se este recurso estiver disponível, clique no link como mostrado neste exemplo. Após clicar no link, caso você seja a primeira pessoa a criar a página, você verá a tela de edição. Dentro do editor de textos, você pode inserir imagens, tabelas e outros conteúdos. Se no texto que o grupo estiver construindo, for necessário fazer ligações com outras páginas do Wiki, basta digitar uma palavra com letra maiúscula no início, e outra letra maiúscula em qualquer outro lugar da palavra. Este procedimento é chamado de CamelCase. Sempre que você digitar uma palavra desta maneira, o sistema irá reconhecê-la e procurar por uma página com este nome. Se a página não existir ainda, ao clicar em salvar, a palavra aparecerá com um ponto de interrogação. Se você clicar no ponto de interrogação, aparecerá a tela para que seja editada a página com o termo digitado. Sempre que você terminar de criar ou alterar um texto de uma página, clique em salvar. Note que na parte superior da tela, existem quatro opções. Visualizar, editar, links e histórico. Quando você está navegando pelas páginas de uma Wiki, cada página está sendo exibida no modo visualizar. Caso precise fazer alterações em alguma página, clique na opção editar. Ao fazer isso, a tela de edição do texto será exibida e você poderá fazer as modificações necessárias. A opção links, exibe as páginas que possuem e links para a página que você está visualizando. Isto pode ser útil para fazer um rastreamento e ver onde a página está sendo referenciada na Wiki. Ao clicar na opção histórico, você verá as versões da página que está sendo visualizada e também as pessoas que participaram da edição. Em cada versão, existem três ferramentas que podem ser utilizadas. Navegar, Recuperar e Div. A ferramenta Navegar, possibilita visualizar cada versão da página. A ferramenta Recuperar, permite restaurar uma versão antiga da página para a edição. Se as mudanças forem salvas, esta passará a ser a versão mais nova da página. A ferramenta Div, exibe as diferenças entre duas versões consecutivas da página. Assim, textos adicionados à página possuem o símbolo Mais. E as partes retiradas têm o símbolo Menos. Para mais informações sobre a atividade Wiki, consulte o manual do aluno.